A gente conseguia desbaratar no estádio Sim, foda Alexandre, deixa eu te falar Qual a sua pior ocorrência até hoje, irmão? Troca de tiro, caralho Você falou assim, fodeu Andrei Andrei, começa a mandar pra nós, cara Essa ocorrência aí, mano Manda aí, fala aquela lá, fala aquela lá Só aquela lá que não comenta Não precisa comentar, aquela lá, aquela lá Mas manda as outras aí Rapaz, se eu Uma vez, né, domingão Onze horas da noite A gente saia uma hora da manhã Tipo agora Frio A gente patrulhando Perto de ir embora De repente O Copom fala, tenta a rede Uma moto Produto de roubo Se evadindo das viaturas pela Avenida XYB Troca de tiro Atiraram na rocã do quarto batalhão Nossa Evadindo a nossa área Aí a gente Caramba Do meu, o que foi? Aí veio uma notícia boa Que o Copom falou assim O proprietário está rastreando O veículo Pelo aplicativo E está na linha passando A cada atualização Quando falou avenida A gente estava no morro Lá no Carumbé Quando falou avenida A gente A gente Falou vai vir pra cá O pinote Acabou Os policiais perderam Mas o dono começou A atualizar Quando falou o nome De uma rua Que atualizou A gente estava Umas quatro ruas Pra cima dessa rua E essa rua Que eles estavam Tinha duas Ruas que subiam Pra rua Onde nós estávamos E nós falamos É nós Vai cair no nosso colo Dito e feito Mano O negócio veio aqui Na nossa frente Dois moleques A hora que A gente acendeu Os farolzão Ele não sabia Identificar que era Uma viatura Eles entraram Numa rua A gente entrou na cola A hora que entrou Na cola Que deu Aquele acelerão O moleque Que estava na garupa Olhou pra trás A hora que ele viu Que era uma viatura Ele sacou E começou a atirar A gente Em tese O policial Não pode atirar Em movimento Tem uma proibição legal Que não pode Isso viola Logicamente O direito A sua legítima defesa Mas A rua era muito curta Quando esse moleque Começou a atirar Na gente O cara que estava Dirigindo a moto Ele foi Parou a moto Esse moleque Esse moleque Desceu Atirando Entrou numa viela A gente Aí nessa hora A gente conseguiu parar Que foi o tempo Que eles pararam Também A gente Trocou tiro Conseguiu Balear um deles E nós E nós E nós fomos Socorremos Bonitinho Delegacia DHPP E aí O moleque Tinha Quinze anos Esse moleque Que estava tocando A moto Ladrão Quinze anos E aí Veio toda uma pressão Em cima da gente Né cara Cara Moleque Tinha quinze anos Moleque de quinze anos Troca tiro Com a polícia E veio toda uma pressão Sobre nós Lógico que troca tiro O cara rouba O cara mete o cano Dois caras O cara mata E a gente Foi fazer O proar E lá no proar Os caras ficavam zoando A gente Falando que Moleque estava vendendo Algodão doce Moleque de quinze anos Os caras ficavam Tirando onda Com a nossa cara As polícia de rota Lá Ficava O moleque estava vendendo Algodão doce Bicho Porra Coitadinho Quinze anos Cara Eu caramba Aí eu estou dando aula Eu dava aula De direitos humanos Para os sargentos Dava aula de direitos humanos Era a minha matéria Minha especialidade Direitos humanos E aí de repente Estou dando aula E aí um aluno bateu Fez assim para mim Sergente Alexandre Falei eu Foi o senhor que matou Meu cunhado Eu olhei Que cunhado Ah aquele moleque Que morreu no domingo É irmão da minha mulher Eu olhei para o cara assim Falei Puta que pariu Você está brincando Cara Ele falou Irmão da minha mulher Não esquenta a cabeça não Ele era ladrão